Bom, esse é aquele computadorzinho que a gente fez a retirada. Pra quem não viu aí, eu retirando, fiz um short dele aí no YouTube. Então é um PCzinho aí que tá muito esquecido, não tá ligando, eu não tô fazendo nada. Então esse é o estado dele aí dentro. Tá meio baleadinho, não tá ligando. Não sei se é fonte, vou dar uma olhada. O HD dele é o IDE ainda. Eu tô brabo, mano. Mas eu vou dar vida pra ele, fazer ele funcionar. É o bichão mesmo, hein, doido. Eu tô brabo, mano. Eu fiz a retirada da fonte agora, pra fazer a limpeza dela. Olha como o PC tá detonado, cara. Você não vê nem a cor das peças. Olha a diferença, ó. Um pouquinho de limpeza, a cor do cabo da fonte, cara. Você não vê nem a cor. Tô limpando ela, eu vou recuperar tudo isso sem trocar nada. Fontezinha praticamente zerada, limpinha. Tudo zerada a fonte, ó. Agora você vê até a cor dos cabos. Você não vê a cor dos cabos, ó. Olha a placa, como tá lá embaixo. Acompanhando aí, ó. Fonte já estabilizada. Já lubrificada. Tudo certinho. Olha aí, os cabinhos limpos. Os cabos IDE, tudo limpo, brilhando. Agora eu vou fazer a retirada da placa. O estado do parafuso. Segue nem a enxergar a cor dele, ó. Parafusei tudo, tirei a placa. A placa tá bem suja, hein? O gabinete, então, nem se fala. Olha isso. O processo de limpeza da placa. Olha o estado do gabinete. Já limpinho, HD limpo. Acabeamento tudo limpinho. O máximo que deu pra tirar. Tem uns pontos de ferrugem no computador. Mas, aparentemente, ó. Já ficou outra cara. Outro computador. Agora você consegue ver os parafusos. Antes você não conseguia nem ver os parafusos. Agora você consegue ver tudo. Olha a diferença. Coloquei a placa, coloquei a fonte. A fonte já tava limpinha. Ufa! Os cabos já no lugar. Tudo montadinho. Vamos colocar agora o leitorzinho de DVD. Já tá com carinha nova. Já montadinho, limpinho. Nem parece aquele PC sujo, né? Então, agora a gente vai... Ficou bem limpinho. Agora a gente vai ligar ele pra vocês verem o resultado aí. Então, é isso aí. Esse é o resultado do PC. Tudo bonitinho. Falta dar uma limpezinha. Mas, aparentemente, como ele tava antes, já virou a diferença que ele ficou. Então, tudo pronto. Todos os cabos conectados. Agora eu vou fazer a ligação dele pra gente ver se ele liga. Olha isso. Show de bola, né? Então, computador esquecido. Já ligando. Olha isso. Computador com XP instalado. Pra vocês verem quanto tempo faz que ele estava esquecido. Tchau. Tchau.